Boa noite, eu tenho imagens dessa aqui, já botei no canal, mas não conseguia pegar a noite. Agora eu estou vendo aqui a imagem da entrada do templo aqui, ó. Pregaminho, rolo de pergaminho esculpido em pedra. Aqui agora está com iluminação. A noite aqui, ó. Vou ver se já acendeu lá em cima, peraí. Vou ver se está aceso, olha lá, ó. Aquilo lá é um set de luz, ele está aceso, ó. Ó, vocês conseguem ver lá, ó. Ele está aceso dentro da pedra, ó. É a luz e ali a força que seria a espada. Com as colunas aqui, ó. Ó.